Você sabe qual é o tipo de sistema de injeição que nós temos? Vem comigo! Então, só meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Carsten, eu sou o Gabriel Teixeira e aqui no GT Avaliar de hoje eu vou falar das diferenças dos sistemas de injeição. Você conhece, afinal, elas quais são? Basicamente, então, nós temos dois tipos bem comuns, que é o carburador e a injeição eletrônica. O carburador é mais antigo, na verdade ele começou desde os primórdios lá e veio aqui para o Brasil até o começo dos anos 90. A partir dos anos 90, os carros já começaram a utilizar a injeção eletrônica, que é muito mais moderno e tem mais vantagens. Então vamos falar um pouco de cada tipo de sistema para que você entenda as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Vamos começar, então, pelo sistema de injeção eletrônica. Bom, primeiramente, como ele funciona? O sistema pode ser injetado, na verdade, combustível diretamente ali no cilindro, na injeção direta ou na injeção indireta. Ele é injetado ali no duto de admissão, que leva, então, a misturar combustível para dentro do cilindro. Qual a vantagem, como funciona o sistema de injeção eletrônica? Na verdade, ele pega alguns parâmetros para determinar a quantidade de combustível que será injetado. Ele pega alguns parâmetros, como, por exemplo, temperatura, pega também a quantidade de ar, rotação do motor, enfim, outros parâmetros para que tenha queima mais adequada possível. E aí, então, com esses dados, o sistema de injeção eletrônica, a ECU, vai pegar lá e gerência a quantidade de combustível que vai entrar, mais ou menos, de acordo com a necessidade aí do motor. Já o carburador funciona de forma bem diferente. Ele é mais simples e ele, essa junção, na verdade, essa mistura ar-combustível ocorre dentro, então, ali do nosso carburador. Como funciona? Temos o ar que vai passando e aí o sistema de carburação funciona com diferença de pressão. Então, aí esse combustível é colocado nesse ar aí e aí acaba indo a mistura junto. A quantidade de combustível, ela acaba sendo controlada por válvulas que nós temos no carburador. E essas óvulas podem ser, essas regulagens, na verdade, podem ser mecânicas ou automáticas que serem eletrônicas. As eletrônicas são as mais novas, mas acabou sendo utilizada por pouco tempo aqui no Brasil, porque a do carburador convencional logo já se passou para a injeção eletrônica, né? Então, poucos carros nós temos aí com esse sistema de carburador eletrônico. Então, aí vamos comentar um pouco das vantagens e desvantagens de cada um deles. Bom, primeiramente, o sistema de carburador. Ele é muito mais simples. Então, ele costuma, vai ser mais barato também, porque ele tem uma mecânica bem simples ali. Outro ponto positivo também é a forma construtiva. Por ser simples, o custo de manutenção, de substituição, é muito melhor. Uma injeção eletrônica, por exemplo, é muito mais cara do que um carburador. Terceiro ponto também, da vantagem dos carburadores, é não depender tanto da eletrônica. Um carro de injeção elétrica, injeção eletrônica, na verdade, dá para um sistema de injeção, já era. A parte eletrônica, o carro não anda mais. Já no carburador, ele vai ter algumas falhas, sim, mas ele vai conseguir andar. Então, o carburador tem mais essa, vamos dizer, robustez, mas de certa forma, sim. Por ser mais simples, menos eletrônica, ele tende, então, resumidamente, a dar menos problemas. Vamos, então, para as vantagens da injeção eletrônica. Menor consumo de combustível. Pois é, o sistema consegue aperfeiçoar para que você injete somente o necessário. Já no carburador, a regulagem é feita manualmente. Com isso, você, muitas vezes, acaba tendo que deixar o motor com mistura rica, porque, quando o carro está frio, você vai precisar de mais combustível. Então, com isso, o carro vai consumir mais no carburador. Já a gesta eletrônica tem uma inteligência, que aí consegue constantemente mudar os parâmetros para melhorar, então, o sistema de injeção. Melhora também no desempenho, outra vantagem muito boa, porque ele consegue alterar os parâmetros e, com isso, achar o ideal para que você tenha um melhor rendimento e um melhor desempenho. Terceiro ponto muito positivo. Emissões de poluentes. Ele é reduzido, porque a mistura não precisa ser rica sempre. Apenas quando necessário, ou seja, principalmente quando o carro está frio, quando o motor está frio. E aí ele consegue regular, então, consegue achar o ponto ideal e você tem grandes vantagens aí no desempenho, redução de combustível e também menores poluentes aí que são emitidos, o que é muito bom. Vai acelerar, então, aqui da parte do carburador, beleza? Já do sistema de injeção, temos dois tipos, então, de sistemas de injeção eletrônica. O monoponto, ou centralizada, e a multiponto, ou sequencial. Na verdade, a monoponto, como que era, antigamente, quando saía do carburador, foi a primeira a existir. Então, você tinha um ponto de injeção aí no seu duto de admissão e esse combustível, ele era distribuído para todos os cilindros, com um único ponto de injeção. Já com o sistema de injeção multiponto, que é particularmente que todos os carros utilizam hoje em dia, por exemplo, você tem diversos bicos. Na verdade, um bico para cada cilindro. Isso melhora muito a queima, porque você coloca ali o cilindro bem próximo do sistema de admissão, bem próximo da válvula de admissão do cilindro. Então, isso acaba sendo bem interessante. Praticamente, hoje, todos os carros utilizam os motores mais modernos, utilizam aí o sistema multiponto. Monoponto, para você ter uma ideia, por exemplo, o Corsa. O Corsa Mindy utilizou esse sistema monoponto. Vamos, então, para as vantagens de cada um deles. Resumindo, então, vantagens do monoinjeção. Praticamente, simplicidade, custo de manutenção, que ele é mais barato, mais simples também, e também as emissões de poluentes. Com essas vantagens do sistema multiponto, temos diversas vantagens. Entre elas, por exemplo, desempenho. Muito melhor desempenho, porque a queima acaba sendo muito mais precisa. Injetado próximo ali das válvulas de admissão, já pega misturar combustível, então desempenha muito melhor. Outra vantagem também muito positiva é a questão a falhas. Por quê? Se um dos bicos falha, por exemplo, você continua tendo o seu motor funcionando. Por quê? Apenas um dos cilindros não vai funcionar. Já no monoponto, aquele polo de funcionar, o motor já apaga. Afinal, não vai ter nenhum tipo de combustível sendo injetado. Outra vantagem também é o consumo de combustível que acaba sendo reduzido. Ele consegue otimizar a queima, injetar ali no ponto ideal. Então, com isso, acaba ganhando bastante até no próprio consumo de combustível, que é reduzido. Uma vantagem bem legal também é a melhor distribuição do combustível. Afinal, estamos colocando combustível cada um em um cilindro individualmente, o que com certeza vai melhorar como um todo o funcionamento do motor. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, resumidamente, a gente tem isso daí. Os principais tipos que nós temos de sistema de injeção. Carburador e sistema de injeção. Carburador chegou a ter manual e eletrônico, mas eletrônico durou pouco tempo. Nós temos aqui, então, ingestão eletrônica, multiponto e monoponto. Monoponto é o mais antigo também, então, na verdade, o multiponto aí é a mais moderna, mais utilizada amplamente por todas as montadoras hoje em dia. Mas é interessante você saber, porque às vezes você pega ali o manual do carro, a ficha técnica, e você vai saber. Poxa, legal, o Corsa Wind, ele é monoponto. Ah, então, legal, eu sei que ele vai ter uma manutenção mais simples, mas vou depender de um único bico injetor. Ah, então tem que ficar esperto. Se esse bico estiver sujo ou não estiver funcionando perfeitamente, o motor já vai dar mais problemas. Opa, esse daqui é multiponto. Legal, mas eu tenho mais bicos injetores, então a manutenção tendia a ser um pouco mais cara, mas eu vou ganhar aí na questão de não ter tantas falhas. Então você vai analisar e é bom para você saber realmente o que você vai ter de ganho e de perda. Carrocarburador, pessoal, vale lembrar que como ele não tem um sistema ali que você consegue eletronicamente, de uma forma eficiente, controlar a injeção, você acaba precisando deixar o carro aquecer, como a gente viu antigamente. Você liga o carro, puxa o afogador ali, para ele aumentar mais ainda a quantidade de emissora, deixar a emissora mais rica ainda, na verdade, até o motor aquecer. Chegou a temperatura ideal de trabalho, aí você desliga, então, o seu afogador, e aí o carro continua trabalhando aí e segue a vida. Mas, como eu falei para vocês, é um projeto muito antigo. Muita gente tem pegado o carro a carburador e passado aí para a injeção eletrônica, porque acha mais interessante, e também o carburador, mas com o tempo vai ser mais difícil de você encontrar. E hoje também temos injeções eletrônicas programáveis, que são bem interessantes, e realmente vão melhorar bem o desempenho aí dos seus carros a carburador. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você tem mais alguma dúvida de alguns tipos de tecnologia, manda uma mensagem aqui para mim que eu vou ajudar você. Faça o vídeo aí para a gente explicar outras tecnologias, na verdade, e vale se lentar que nós já fizemos vários. Aqui no GTA Valia, como, por exemplo, carros turbo e aspirado, carros de injeção direta e indireta, corrente ou correia de comando, enfim, temos vários vídeos aqui no GTA Valia para ajudar você aí, na compra do seu próximo carro, você entender as diferenças de tecnologia e saber com mais precisão o que você está comprando. Ou seja, o que você vai ter de ganho e de perda em cada uma dessas tecnologias. Veja aqui, então, nesse playlist que vai ser bem interessante. Isso aí, pessoal, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça, vai comprar o seu carro usado. Não compre um carro com problemas. Me contrate, gtcarsco.com, que eu vou te ajudar a avaliar a parte de pintura, motorização e algo que é interessante muita gente falar, eu faço ali o meu lado cautelar e já era. Não, o lado cautelar não vê motor. Ele vê a estrutura do veículo e ele também vê se o carro está de acordo ali com as marcações, se não tem nada extraviado, não tem nada de errado. Mas questões de mecânica não fazem testes, não fazem testes de direção. Então, legal, você pode comprar um carro, passar no lado, ok, mas o motor está zoado e você gasta muitos mil reais. Isso eles não garantem, afinal, eles não fazem esse tipo de perícia. Já a minha avaliação, sim, a gente contempla tudo isso. Parte de estrutura, parte mecânica, enfim, a avaliação vem completa. Se o carro passou por alagamento, se o carro teve GNV, enfim, várias dicas aí para que você não caia, não tenha problemas. Conseguiu avaliar tudo isso aí? Está interessado? Manda e-mail para mim que a gente bate o papo. Se você quiser ver dicas aí todos os dias, práticas e objetivas, no seu Instagram, Kauai, TikTok ou Facebook, só você me procurar lá no GT Cars Cool, em todas essas plataformas, que você vai me encontrar lá. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!